Meu dente! Vou colocá-lo debaixo do travesseiro e a fada do dente vai me dar dinheiro em troca! Eu vou ficar rica! Essa é minha cliente, fada! Oi? Não! Minha! Ela ama a fada do dente mais do que ela ama dentistas! Eu peguei primeiro! Me dê o dente! Ah, cara! Deixa eu cair! Eu vou jogar com você por ele! Pedra, papel e tesoura! Aham! Eu ganhei! O dente é meu! Pague! Ah! Eu amo chocolate! Meu precioso! Ninguém nunca vai nos separar! Sem açúcar! Que dentista malvado! Meus doces! Ninguém pode nos ver! Não, Ashley! Ainda tem um sobrando! Não! Por quê? Muito açúcar, Ashley! Obrigada por se preocupar comigo, querido! Finalmente! Ninguém vai me encontrar aqui! Vem até mim, meu doce tesouro! Ashley! Come uma maçã em vez disso! Isso é muito melhor pra você! Eca! Um brinde a nós! Hum! A comida aqui é incrível! Há algo preso nos meus dentes! Devemos tirar uma foto! Com licença! Você pode tirar uma foto de nós? Claro! Uh! Encontrei um fio dental! Eca! Aqui! Esquisitos! Como é que ficou? Eca, Tommy! É o meu cabelo! Ashley, não espie! Tenho uma surpresa pra você! Gostaria de jantar comigo? Vamos deixar isso romântico! Mas quem é essa? Não se preocupe com isso! Apenas nos ignore! Só um segundo, querida! Abra a boca! Aqui está sua salada! Tenha outra porção! E sobremesa! Ah! Eu esqueci as bebidas! Posso ter um garfo? Aqui estão algumas pinças! Vamos brindar aos dentes! Aproveite sua refeição! Que grande história! Ah! Um vampiro? Tente algo mais assustador! Um dentista! Ei! Com licença! Posso pegar emprestado seu cartão de identificação? Claro! Claro! Aqui! Obrigada! O dentista se foi? Eu acho que sim! Nós podemos ir! Fiquei com tanto medo! Você de novo? Não temos medo de você! E agora? Um dentista de novo! Socorro! Funciona sempre! Só mais uma obturação! Opa! É isso! Meu dia de trabalho acabou! Desculpe! Eu tenho que ir! Ei, doutor! E os meus dentes? Espere! Estamos fazendo reformas! Vejo você amanhã! Querido! Tem pipoca presa nos meus dentes de novo! Me ajuda! Sim, é claro! Deixe-me ver! Ok! Consegui! Você pode fazer isso comigo também! Pegue o meu! Eu também! Está presa nos meus dentes! Obrigada, doutor! Eu sou a próxima! Você vai me ajudar! Entre na fila! Doutor! Estou aqui pra minha consulta! Conserte meu dente! Sente-se! Abra a boca! Ai, meu Deus! Isso foi profissional! Espera! Agora abra mais a boca! Tempo! Sua luta contra os seus dentes acabou! Você está livre, campeão! Obrigado, doutor! Que grande festa! Ah, não! Eles desligaram as luzes! O que podemos fazer no escuro? Eu tenho uma ideia! Minha pasta de dente clareadora é extra forte! Pronto! Agora seus dentes brilharão mesmo no escuro! Você é como uma bola de discoteca! Vamos festejar! Tem uma fila tão longa! Ele está doente! Ajude-o! Eu sou um médico! Deixe-me ver! Os dentes dele estão bem! A vida dele não está em perigo! Só não coma muito açúcar! Eu recomendo essa pasta de dente! Escove duas vezes por dia! O que foi isso? Eu me sinto doente de novo! Doutor! Faça alguma coisa! Deixe que ele se deite e descanse! Eu vou pedir a Ashley em casamento! Mas preciso de um anel! Certo! Eu sei o que posso usar! Olá! Você pode derreter esses dentes de ouro em um anel? Deixe-me ver! Excelente qualidade! Eu acho que eu consigo! Seu anel está pronto! Aqui está! Obrigado! Agora eu posso propor! Meu amor! Eu tenho algo pra você! Aqui! Isso é pra mim? É lindo! E é do meu tamanho! Parece ótimo! Ops! Oi, todo mundo! Bem-vindos à minha rotina de stand-up! Ótimo trabalho! Prepare-se pra rir a noite toda! Eu não acho que isso é engraçado! Deixa comigo! Peraí! Minha primeira piada é sobre um peru em um guaxinim! Vai ser engraçado! Se você é amigo de um dentista, você pode definitivamente esperar que o público sorria! Façam suas apostas! Dado, não me decepcione! Minha vez, senhoritas! Eu tenho seis dentes! Eu tenho seis dentes! Uau! Elas são tão sensíveis! Eu ganhei na loteria! Um brinde ao amor! Garçom! Posso pegar outra bebida? Eu vou gargarejar agora! Aqui está um cuspidor! Ah, não! Aqui está sua bebida! Tome! De novo! Você não pode fazer isso! Só estou tentando manter minha boca limpa! Sete, oito! Não, querida! Você está fora do jogo de novo! Vamos tentar de novo! Meu dente! Seu dente dói? Deixe-me ver! Ah, entendi! Você precisa de ajuda profissional! Alguma corda? Vou ir grossa! Confie em mim! Isso não vai doer! Abra! Vamos lá! Agora fique quieta! Eu vou puxá-lo! Maracas! Esqueci tudo isso! Isso é o que faltava para a nossa música! Elas são um ótimo! Querido! Não tenho mais medo! Você está amarrando a corda na casa dos vizinhos? Quanto tempo tenho que ficar aqui? Vou ensaiar nossa nova música! Estou com sono! Meu dente caiu? Obrigada, querido! Funcionou! O quê? Ashley? Gostou do nosso novo vídeo? Então comente abaixo e nos diga se você gostaria de ser amigo de um dentista! E galera, se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo e cliquem no sino! Não percam nenhum vídeo hilário do UUHOO! UUHOO!